Se eu quiser fumar eu fumo Eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Eu tenho fé no meu apego Deus posso ter chamego Com quem me faz caponé Como vampiro morcego Eu homem, minha mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu sou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Se eu quiser Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Consumo de mil frego Confusão eu não arrumo Mas também não peço Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Eu tenho fé no meu apego Deus posso ter chamego Com quem me faz caponé Como o vampiro Como o vampiro morcego Eu o homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse Um mano pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia